Ghost Stories, um anime que provavelmente vai te chocar se você assistiu Porque, primeiramente, que o anime tem uma história de fantasmas, porém com um linguajar extremamente horroroso O que eu quero dizer com isso? Esse anime foi tão ridículo o linguajar que provavelmente deve ser um dos motivos que no Japão recusaram o anime O criador estava sem saber o que ele vai fazer e acabou mandando ele para os Estados Unidos Sim, pois é Aí... Aí, aí que ferrou aí, moleque Por que que ferrou, cara? Bem, vamos lá Vou falar um pouco aqui Primeiramente, como que aconteceu? O criador de Ghost Stories, para quem não sabe Quis fazer um anime baseado em terror de fantasmas Pois é, né E... De fantasmas em... Uma escola, né E na rua Também Aí começou a ter uns... Fantasmas aparecendo em todas as partes do anime Tá, mas isso não é a pior parte Não é a pior parte Vamos lá O personagem... Até que eu gostei desse anime, tá ligado Mas não do linguajar, tá ligado Porque o linguajar, esse anime Tecnicamente não era pra ter Né, mas... Porque qual o problema? O problema de Ghost Stories Foi provavelmente, deve ser... Esse é o principal motivo que o Japão recusou Né, porque no Japão lá, eles não gostam muito de linguajar... Muito ofensivo E não tem como não falar desse anime aqui Quando do linguajar Porque... Cara, não tem como... Sério... Esse foi um dos piores animes... Tipo dublagem ofensiva, tá ligado Tipo... Nossa... Pode ter certeza Que não teria sido cancelada antes... Antes de lançar... Então... Pois é, né O que acontece? O anime baseia assim... Na Satsuki Né, e outros... Amigos dela aí Né Que tentam... Se lidar contra fantasmas Com esse gato aí Que fica do lado deles também Né Que também é outro Que só fala merda No anime inteiro Pois é, né Aí acontece Mas não é pior que... Que o resto do pessoal do anime Que também falam a mesma coisa Por que que foi banido esse anime do Japão Suponendo se... O criador tava desesperado Por que ele tá desesperado? Por que ele não sabia o que mais queria fazer? Tá... Mas por que? Um anime tinha fracassado Tá... Na região dele inteira Tá... Porque não fez muito sucesso E olha que ele escreveu E fez várias... Partes do anime com... Textos e ideias originais Mas... Ele... A ideia dele foi a seguinte Não... Ninguém tá aceitando um anime Sabe o que ele vai fazer? Adivinha o que ele vai fazer? Ele falou Toma isso aqui! Estados Unidos Pode pegar o que você quiser É... Pega esse anime Olha o que ele falou Presta atenção Pega esse anime Tá... Faz o que você quiser com ele Tá ligado? Suponendo Faz o que você quiser Se você quiser Pode mudar o diálogo Pode mudar o que você quiser Mas só quero que isso daqui Tenha público Tá ligado? Sim Tá ligado Aí... Que deu a merda Mas por que? Ah... Tu também já assisti Já muitas pessoas assistiram Tá... Os gringos também assistiram Tá... Esse anime O potencial dele é bom O problema são os diálogos nas dublagens em inglês Que provavelmente destruíram ali Tá... Mas por que? Nada contra as dublagens, tá? Mas o problema não são as dublagens O problema é o linguajar que fala nas dublagens Por que? Cada segundo tem um linguajar ofensivo Tá... O que quer dizer com isso? Xingamento Tá? Sim Exatamente Suponhando-se que seja Pra passar lá na TV aberta Como que vai passar? Não passa Entendeu? Como é que vai passar na TV aberta? Não tem como passar Entendeu? Mas aí, o que o cara foi fazer, né? Jogou pros Estados Unidos Aí os caras dos Estados Unidos Dublaram Mas o estúdio que dubliou Eu não sei se... Eles têm demência O que que eles fizeram? Né? Pra fazer as dublagens, né? Por que? Eles só... Eles fizeram metade do anime xingando Tá? Os personagens se xingando Tá? Com palavrão e coisas que não posso nem falar aqui Tá? Porque eu já falei que o canal não é pra falar disso aí Né? E provavelmente ouça dos motivos que foi Ou porque lá não quiseram Né? No Japão Né? Aí o que acontece? Foi difícil, né? De eles aceitarem Né? Porque... O anime Você deve tá falando Nossa, ele tinha um grande potencial Você deve tá se perguntando Uh, um potencial Mas... O problema é que Apesar de eu também gostar do protagonista Satsuki Né? O problema não é isso O problema é que Cada hora Você escuta um palavrão No anime Sim Imagina a TV aberta Imagina se você for criança Se assistir esse anime Você não assiste Entendeu? Vocês não vão deixar se assistir Suponho que seja um anime pra Público infantil Como é que vai assistir Não tem como você assistir, entendeu? Por isso que... Ah então... Por isso que o Japão não queria ir lá, né? Então, né? Porque provavelmente deve ser a ideia do criador Que... Então não dos... Dos dubladores dos Estados Unidos Que fizeram isso, né? Não deve... Não deve ser culpa deles Deve ter sido do próprio criador Que punhou alguma coisa lá, né? Nas legendas Né? Porra ter sido Eu também suspeito muito que seja isso Aliás, eu não tenho dúvida Que não seja isso Você não acha? Pode ter sido isso Eu acho Bom, esse anime Ele sim ficou famoso Ficou famoso Que nem o criador queria Mas com vários... Diálogos... Ofensivos Pois é, né? Mas ficou famoso Sim Isso temos que concordar Cada segundo personagem fala besteira no anime Cada frase falando Tem que disfarçar Tem que disfarçar Fiii... Xingo Desse tipo Li... Xingo E assim vai indo Entendeu? Você vai quer... Ah... Desse tipo assim... A cabeça é fulbante muito estranca Bom... Os personagens acham como idiotas também no anime, tá? Não tem como falar isso Porque já estragaram o anime, tá? Assim... Aí o que acontece... De tantas besteiras que eles já falaram já no anime Já não tem como você não falar Então... Daqui a pouco... Né? Não tem como você não falar Então... Esse anime... Provavelmente bateram na cabeça de alguém Pra fazerem esses diálogos Porque provavelmente não tem nada a ver uma coisa que a outra Tá? Bom... Acho que vocês tem pra dizer sobre esse anime E não... Esse anime... Não foi esse sucesso que ele pensou Porque o sucesso que ele tem feito foi o sucesso... Entre aspas... Porque... Sucesso com um linguajar desses? Pois é, né? Difícil, né? Bom, só isso, valeu!